Hello! E aí pessoal? Suaves? Xí lá vem Ruiz Eita! Vamos dar um rolê aqui, não fazendo nada Saudades desse baitula É ele mesmo Ué, tá gravando? Tá gravando Oi, tudo bom? Tonight É pessoal, tranquilo? Tranquilo? Isso é meu pé É a terceira vez que você precisa do meu pé, hoje mano Tá colocando um pé na frente Né pessoal? Tamo... Não rolê Tamo indo no rolê aqui Não fazer nada Nossa mano, comi uma comida brasileira ali agora É boa né? Comida brasileira é boa demais mano, cê é louco Comendo aquelas gordinhas nos Estados Unidos é foda mano Olha a desgraça que deu Quer ver? Vê no meu vídeo lá Pans Pans Vai reto, vira aqui, vira... Minha cão, minha cão Minha cão Vai pegar na mão? Demais! Pegar assim ó Tchau 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 É tatsächlich Tchau 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 . . . E aí Um rolêzinho aqui só pra zoar Vamos ver se a gente passa ali na Nave da Europa, ver se tem alguma nave lá hoje Os caralhos, sei lá E é isso aí, é um rolêzinho doido Pode vir senhor, vai E aí E aí E aí Passar uma vidora pra botar uma gasolina lá Pans Ah, rodar de novo então É, tô vendo Cachorro Tá perdido aqui corno? Coração quase cai pela boca Cê viu? Bola lá na quebrada lá Ah é? É Tá perdido por aqui É Troquei né É bom negócio diferente Agora cê tá à vontade mais ainda É que anda viu É que anda viu Ele é uma voa É É É nada caralho É É Falou, falou Falou É É É É Suave É bom ser reconhecido assim Povo que Mora perto de você Vamos descer aqui na Augusta? Vamos E aí nós de luvinha ó Eita Caralho Alde TT ali Laranja Top hein Viu o Alde ali? Viu o Alde TT? Pode dar laranja mano Como é que coloca o capacete? É É É O ímparo foi colocar o capacete ali no tiozão Aí pegou o capacete e fez assim Pum Jogou na cabeça Hehehe Se para ele falou que o pacete ele estava colocando o sollten da cabeça em um orifício sabe? Hãm Desculpa Vamos sair aqui na! O Agusta Vai lotado de baiezinho aqui em São Paulo Baiezinho! O balada tudo Teatro Tem um monte de coisa aqui Os bagulhos da hora Cadê o Ibra? O menino tá andando com os macacão Parece que os macacão de criança, sabe? Ah, meu tiozão, falha a cara de brava pra mim não O cara falou lá O Dandina que morou na quebrada Falou que passou por ele Quase perdeu o menino De susto Quase perdi o menino, é foda É tipo aqueles nordestinos falando, sabe? Quase perdi o menino Eita, caralho Cabelo da hora pra você fazer ali, ó Corta o cabelo daquele jeito ali, ó Ah, não Ah, dá um ligo no cabelo Não, dá um ligo no cabelo do cara Lindo De tudo um pouco Vamos dar loja É, é É de uma panquinha É o quê? É o cabelo do cara Tipo, colocaram uma cuia aqui assim, ó E passaram a máquina em volta Botaram a cuica É bem isso, mano Pelico Ah, não Se tudo fosse fácil Fechou o farol Vamos parar aqui pra ficar zoando o povo aqui na rua Vamos lá, vamos usar as pessoas, vai Aí, ó Vamos usar as pessoas Deixa eu ver que eu vou mostrar Quem? Cadê? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver que eu vou usar aqui Deixa eu usar aqui Deixa eu usar aqui Se eu quiser Ah, tá difícil hoje Ali, a mulher de cabelo de fogo, olha lá Vermelho, cabelo de fogo Seu cabelo de fogo que me... deixa louco Ah, boa pra mim É o quê? É o número 137 137, tá pra lá, tá pra lá Mano É Itaú É Itaú? Salve Aqui não dá não, aqui não dá não Não, filho Não vou saber te falar não, hein Caralho Eu acho que é para... Minha mãe mandou eu Radar tem, quer ver, ó Radar tem, número não tem É, radar tem Numeração pro povo saber onde tá, não Ó Aquela câmera ali, ó Ela me pegou andando pras mãos Foi? Foi Aí ela só pegou, só Tava com aquela no caminho ali A fumante, ó Vai morrer, tiazinha, relaxa Aê 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 É, eita, é Relaxa Relaxa Mais assim, ó Mais de sim, ó Não! Ai, ai que cabeça da porra! Vai, sai, sai! e brasileiro o que traz o que traz até esse matal em baixo a porra mano a mina sem curto ela saiu e esqueceu em casa aqui ela trouxe, ele trouxe de sobra esse é o novo quadro Rodrigo e Ibra, zoando as pessoas na rua desculpa hello Pipil nossa, olha onde tem o Mac Zola acho que é só sorvete aí não, é Mac também mano, tá quente pra caralho mano mano, olha o trânsito você é louco hoje vai sobre feriado né aí, fechou mais um farol aí tiozinho ali se assustou ficou bravo quanto tempo de vídeo fala nisso aí pessoal, vou desligar essa parte por aqui e vou continuar outra ali embaixo é nóis, valeu, tchau Nay e até o próximo vídeo tchau tchau